O problema sem fim da Cracolândia. Você vai ver de onde vem o dinheiro usado por dependentes químicos para comprar crack no centro de São Paulo. Uma fortuna que sai do lixo produzido na cidade. A mudança na estratégia da polícia civil para atingir o tráfico. Criminosos filmados em pleno fluxo do crack. Provar que ele não é um pequeno traficante, ele faz parte de uma engrenagem maior. Você vai ver também o censo inédito feito na Cracolândia, que detalha pela primeira vez o perfil do usuário de drogas que vive nas ruas do centro da maior cidade do país. Para quem gosta de apontar o dependente químico como o principal culpado, preste atenção neste dado. As graves falhas na assistência aos dependentes químicos e a onda de assaltos que aterroriza quem anda pelo centro. Um raio-x da violência na região. Os erros, as novas estratégias e o descaso. É o que você vai ver na série especial de reportagens a partir desta terça-feira no SBT Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção por Quintena Coelho